Música E... fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz Sol trazendo mais um vídeo aí pro canal Games Radical E dessa vez a gente vai ter aquele bate-papo legal né, falando sobre o novo update aí do FOS, o update 18 Vou aproveitar e vou falar também um pouquinho sobre os 4 novos carros exclusivos que vão vir com essa lista de reprodução E falar também um pouquinho da decepção que eu acabei passando com a live de segunda-feira Bom, primeiro já vamos aqui pra quem já quer só saber né, das questões aqui dos carros novos, do que que veio aí pra essa lista de reprodução Então, já vamos adiantar logo aqui então Bom, primeiro a lista de reprodução do festival Pessoal, isso aqui, teve até um inscrito aí que teve dúvidas Isso aqui é o seguinte Essa parte aqui, ela é o somatório de todas as estações Nós temos 4 estações, nós temos a estação de verão, outono, inverno e primavera Ela é o somatório das 4 estações Bom, quem completar 50% dela, que dá pra completar apenas lá na estação de outono, ou seja, na segunda semana Vai conseguir a Maserati MC12 FOS Edition Que eu já comentei várias vezes que pra mim é um dos melhores carros do jogo Pra você ter aí, conseguir fazer vários desafios E pra quem completar 80%, porcentagem essa que só dá pra alcançar lá no inverno Talvez na primavera, né, dependendo do seu empenho aí no jogo Você recebe o Rimac Concept 2, né O conceito 2 aí da Rimac, que também é um carro muito bom, um carro bastante raro Aí o pessoal gosta, curte bastante ele Bom, pra estação de verão, agora é exclusivamente só da estação de verão Só dá pra fazer quem jogar nesta semana, né, que vai do dia 16 Começa no dia 16 e termina na próxima quinta-feira Que eu vou até passar a data aqui direitinho pra vocês Quer ver, só confirmar aqui Caramba, ah tá, achei que eu não tinha agenda no celular não Então é do dia 16 de janeiro até o dia... Caramba, pô, a agenda do meu celular é mó zoada, véi Vamos colocar aqui Mês Pronto, perfeito, ok Então vai do dia 16 ao dia 23, tá Lembrando que dia 23 às 11h30 vira a estação pra outono Então temos aí o Hot Wheels Ford Mustang Que inclusive eu tinha comentado que a Hot Wheels era o carro mais raro, né Já tinha feito esse comentário no vídeo anterior Vai ter a Ferrari 166 MM, né Que é a... Que nada... Não é um carro raro, né Na verdade ela você consegue comprar na concessionária Só que ela custa bastante Então é uma boa forma aí de economizar uma grana O desafio semanal Forza Tom vai ser com o veículo fora de estrada É isso aqui eu não vou ler No modo online, né Dá pra você... Que é a Corrida do Leão, né Que eu chamo de Corrida do Leão Dá pra ganhar a Macerati MC12 Costa 2008 É... No remix de exibição nós teremos aí Como premiação um super sorteio Lá nos jogos de recriação temos o TVR Tuscan S Esse aqui é um carro raro, tá É... Pra as proezas de temporada como sempre Apenas super sorteios Temos salto Radar de velocidade E área de velocidade Pra quem correr aí a primeira... O primeiro evento da temporada O Van de Aço, né O primeiro evento offline Ganha aí o... O Volkswagen Global Rally Cross Que é um carro raro também Temos aqui o Chevy L67 No campeonato mostrando os Muscles E agora temos aqui o primeiro carro exclusivo Dessa semana Eu também vou mostrar ele lá na coleção de carros pra vocês Que é o Hummer Open Top, né Que é o mesmo Hummer que foi utilizado no Power Rangers, tá Temos aqui um desafio de rivais, né É um rival mensal Que parece que pela foto já dá pra gente entender Que vai ser com Toyota Supra E temos a Aventura Online Que é a Aventura Online classificada, né Que você tem que se classificar Lembrando que esses dois aqui Tanto os rivais mensais quanto a Aventura Online Ela conta pra todas as estações, tá Se você fizer em uma estação Ela conta pra todas as estações anteriores E se você fizer depois também Ela conta pras estações que já passaram, tá Então pra quem tava faltando alguma porcentagem Em alguma estação aí pra pegar algum carro Talvez fazendo isso aqui mais na frente Você consiga ainda pegar esse veículo Vamos pular aqui, vamos pra estação de outono Onde a gente tem aí o segundo carro raro da atualização Que é a Lamborghini Huracan Performante, né Se eu não me engano E também o macacão do Ken Block aí 50% pra Lambo, 80% pro macacão O Forza Atom Semanal vai ser com carro de pista Pra quem fizer o modo A Corrida do Leão aí, né A prova Vai ganhar aí o Auto Union Type D Lembrando que esse carro aqui também dá pra comprar Lá na concessionária, tá Ele também custa bastante Temos aqui nos jogos de recriação A Mercedes Benz 280 SL Essa aqui sim é um carro raro, tá Vamos ter aí super sorteios Para as proezas das temporadas Pelas fotos aqui dá pra identificar Que é a mesma coisa Salto, área de velocidade, radar de velocidade Temos a Lamborghini Aventador 2016 Aí pra quem quiser Basta fazer o evento da temporada Ela é um carro raro Temos a Lambo Veneno O Lambo Veneno por si já vende lá na concessionária Não é carro raro E temos aqui o capacete de corrida moderno branco Que é um item de vestuário com uma certa raridade No inverno a gente vai ter o terceiro carro raro Que foi inserido Que é o Porsche Emory 356 C1964 E pra quem fizer 80% tem o Pontiac GTO65 O Pontiac GTO65 também é um carro raro O desafio Forza Tom é com carro específico É o Porsche 959 de 1977 Na Corrida do Leão a gente tem um Porsche 718 Esse aqui se eu não me engano Ele vende na concessionária Por um preço bem elevado Nos jogos de recriação a gente tem aqui Um carro raro que é o Porsche 914 barra 6 Esse aqui sim é um carro raro E temos aqui as proezas com o salto E o radar de velocidade e a área de velocidade Aparentemente Temos aqui na primeira evento Aqui na estação de inverno Nós vamos ter a Mercedes-Benz 300 SLR Esse carro aqui dá pra comprar na concessionária Também tem um valor bastante elevado E temos o Porsche 911 GT3 RS 2019 Esse aqui já é um carro raro Esse aqui ele não vende na concessionária E temos aqui o chapéu de cowboy extravagante Esse aqui eu não sei dizer se é raro Ou enfim Finalizando aí a lista de reprodução Lá na primavera nós vamos ter aí A Cadillac Scalade Ela é um carro raro tá É uma boa oportunidade de estar conseguindo aí ela Vamos ter aí o traje da patrulha No desafio Forza Tom semanal é um sedã retro Lá no desafio à prova O desafio online é o Lycan Hyper Sport Esse carro não é raro Vende na concessionária Teremos mais um remix de exibição Que vai ser aqui com o táxi da Isha O FX4 Austin Pra quem fizer os jogos de recriação Vai ter o mini conversível Ele é um carro raro Temos aqui super sorteios Para as presas da temporada como sempre No evento da temporada temos o Hornicore V2 Esse aqui eu tô na dúvida Porque tem uma versão dele que é rara tá E tem uma outra versão que não é rara Eu não sei dizer se esse aqui é rara ou não é Quando eu ganhar ele eu falo pra vocês Temos aqui o Toyota Trueno Que é o quarto e último carro Que vai ser inserido aí Nessa lista de reprodução do festival Update 18 E finalizando aqui a gente tem o Maserati Ghibli 2014 Que é um carro raro Também tá Esse aqui também é um veículo raro Então só voltando aqui rapidinho Só pra gente já finalizar essa parte E pular pra próxima né Do dia 16 Ao dia 23 Nós vamos ter A estação de verão A estação de outono ela começa no dia 23 O que acontece? A temporada ela vira na quinta-feira Às 11h30 da manhã Então eu vou falar do dia 16 ao dia 23 Mas lembrando que é só até o dia 23 Às 11h30 E do dia 23 Depois das 11h30 Até o dia 30 Nós teremos a estação de outono Do dia 30 ao dia 6 de fevereiro Nós teremos a estação de inverno E fechando aí do dia 6 ao dia 13 Nós vamos ter a estação de primavera Então a estação de primavera Ela encerra aí No dia 13 de fevereiro Inclusive né É no dia da qualificatória aí Lá da Do campeonato de equipes né A qualificatória sem ser a seletiva Bom Vamos pegar aqui Já vamos voltar A loja Forzaton dessa semana aqui Só mostrar ela para vocês rapidamente A gente está aqui com O Mini Traveler Morris E o Nissan Farla DZ Vestion S Twin Turbo Ambos carros raros aí Não são carros Que você encontra na concessionária Então é uma boa chance De estar adquirindo esses veículos Vamos Voltar mais um pouco Só para a gente finalizar aqui Vamos finalizar um pouquinho mais com Mostrando a coleção de carros Mostrando um pouquinho mais o visual aí Dos novos carros Vamos aqui Coleção de carros Vamos por ordem alfabética Então primeiro O Hummer Que inclusive é o primeiro carro que vai vir Cadê ele? Temos aqui o Hummer H1 Alpha Open Top 2006 Esse é o primeiro carro que foi inserido aí Nessa semana Com essa atualização E é inclusive o carro dessa semana O carro que dá para conseguir Na estação de verão Vamos para a próxima Que é a Lamborghini Performante Opa Já passamos a letra L Está ela aqui A Huracan Performante 2018 Ela que Vai vir aí na estação de outono Na segunda semana aí A gente vai estar conseguindo ela A Performante 2018 Vamos jogar aqui Já para o próximo Seguindo Lembrando que a gente está seguindo A ordem alfabética Então a gente vai no Porsche Agora Temos aqui o Porsche 356 C Cabriolet Emery Special Edition Sei lá Só faltou o Edition Ali para fechar De 1964 Ele que vai vir aí Na estação de inverno Tá? É o carro da estação de inverno E fechando Nós temos aí O Toyota Mais um Toyota Para o jogo Que é o Sprinter Trueno GT Apex De 1985 Então ele fecha aí O Nosso pacote Dessa semana No Dessa semana não Ele fecha o pacote Do update 18 Vindo na estação De primavera Aí no Forza Horizon 4 Bom pessoal Vamos dar uma Voltinha aqui A partir de atualização Acho que a gente Já consegue Praticamente finalizar aqui E só bater um papo Rapidinho com vocês Aqui Coisa de 3 minutinhos Vamos lá Na segunda-feira Aí no dia 13 É isso mesmo Só confirmar Eu estou perdido Nas datas Vamos lá Isso mesmo Segunda-feira Dia 13 Às 15 horas Nós tivemos A live De update Do Na Playground Games Falando do Forza Horizon 4 Eu não ia fazer um vídeo Falando disso Então até por isso Que eu estou pegando Só 3 minutinhos Esse aqui Para mim foi um pouco Decepcionante Eu vou dizer o porquê Eles separaram Tópicos Que foi O Update 18 Até essa parte Para mim foi tudo bem Tudo dentro do esperado Sempre aquele Padrão Playground Games Eles mesmo Geralmente Vem 4 Veículos Novos Por temporada E veio aí Os 4 Veículos Novos Então eles atenderam Bem Veio 2 Veículos Interessantes E 2 Mais ou menos Não vou falar Também que são Ruins não Mas quando eles Abordaram o tópico Do Deliminator Eles levantaram Um tal De perguntas E respostas Não vou entrar No mérito Do cara Que eles convidaram E eles consideraram Ser o melhor Jogador Do Eliminator Quem assistiu A live Viu que Por favor Existem Jogadores E jogadores Mas enfim O cara lá Para mim Foi o de menos O que me chateou Bastante É que eles não falaram Praticamente Nada do evento Eliminador Eles alimentaram Uma coisa Eles fizeram Tipo Você virar Para uma pessoa E falar assim Caramba Vai em tal lugar Não perca Porque vai ter uma novidade Lá muito Muito legal Sabe Vai lá Não deixe de ir Porque você vai curtir Para caramba Eu não posso te dizer O que tem Mas não vai lá Não É tipo isso Que aconteceu Com a live Eles fizeram Exatamente isso Eles falaram Do evento Eliminador Falaram que vai vir Muitas novidades Que eles estão Planejando várias coisas Mas no fim Não falaram E não apresentaram Nada E isso Me deixou Bastante chateado Porque Aqui Para mim O evento Eliminador Ele tem um grande potencial Ele é um Baterroial E que Encheu o jogo Novamente Os servidores do Forza Estão cheios Novamente Graças Ao evento Eliminador Só que Pessoal É o seguinte Sem isso aqui Ninguém mais Quer fazer Cara Olha só Eles fizeram uma coisa Bem legal Eles deram Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Carros Foram Cinco Carros Que eles deram No evento Eliminador Morreu Quem pegou Quem chegou No Mercury Koga Tem gente Que nem pegou Level 25 Pegou Mercury Koga Que é o Level 24 Parou de jogar Cara Já tá caindo De novo O número De jogadores Lá no Eliminador Por que As pessoas Precisam De motivação Eu esperava De verdade Que eles Fossem Pegar isso Aqui E colocar Premiação Que não tem A lista De reprodução No festival Botava Uma lista De reprodução Do eliminador Coisas Que você Precisava Fazer Para ganhar Alguma Bonificação Nem que fosse Crédito No jogo Sabe E eles Não fizeram Isso Então Pra mim Deu a entender Com a live Que o evento Eliminador Já nasceu Fadado a morrer Foi essa A impressão Que eu tive Infelizmente Com o Foser Bom Eu não vou Me prolongar Muito mais Porque basicamente A live Foi só isso Foi eles Tentando encher A bola De uma coisa Sem falar nada O finalzinho Eles sempre falaram Aquelas coisas Falaram sobre O aumento Da garagem Mas sempre Vem aquela Discussão Que eles falam Que é difícil Porque pode Conromper os saves Eles estão Trabalhando Etc E tal Isso aí A gente entende Releva Mas eles encheram Muita linguiça Em relação Ao evento Eliminador E no final Não falaram Nada Só falaram Assim Nós lançamos Vocês gostaram E nós não sabemos Mais o que fazer Com isso Foi tipo isso Sabe Que aconteceu A impressão Que eu tive Com a live Foi essa Até porque Eles perderam Muito tempo Muito tempo Da live Com o cara Botaram O cara Ficou uns 20 minutos Jogando Não conseguiu Fazer porcaria Nenhuma Nem se mostrou Direito Mas já falei Não vou entrar No mérito Disso E eles se Prenderam Com essa questão Nossa 16 e 16 horas Combinou demais E a partir de amanhã Às 8 horas da manhã A gente já tem uns vídeos Da lista de reprodução Do festival Do Fosa Então Valeu aí pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau